Obrigado Mônica, eu vejo muitos condomínios reclamando em seus condomínios da inadimplência, que eles estão pagando o rombo que algum condomínio, alguns condomínios deixando de pagar, deixaram para que eles pagassem, condomínio é desse jeito, é a união de esforços para a conservação e manutenção das áreas comuns, da estrutura do condomínio, das coisas que todos podem usar dentro do condomínio e a gente tem que estudar também que o síndico como gestor ele deve sempre estar preocupado com a inadimplência, quer dizer, as pessoas que deixam de pagar que são os inadimplentes, tem algum motivo pelo qual isso ocorreu, não deixar com que isso se acumule, porque o bom gestor não é não ter nenhum tipo de inadimplente, pode acontecer circunstâncias que fujam à vontade da pessoa, uma doença, o desemprego ou outra circunstância qualquer que possa gerar uma inadimplência momentânea, mas isso não pode causar uma bola de neve. aquilo que era um ou dois condomínios se transformar em 20, em 30 condomínios ou vários anos devendo, porque aí as pessoas acabam acarretando gastos maiores para aqueles que estão pagando, acaba sendo injusto. Então o síndico tem que ser proativo, verificou lá que a unidade está em aberto por algum tempo, mais do que 60 dias, por exemplo, já tem que correr atrás para saber qual é a circunstância real. Qual é o motivo daquela inadimplência? Que tem muitos inadimplentes ou devedores que falam o seguinte, ah, eu não recebi o boleto, ah, eu não concordei com uma despesa. São alegações que não têm, a grande parte delas, valor jurídico. Eu digo por quê? Porque no caso da cobrança condominal, da cobrança através do boleto, você, como condomínio, tem que solicitar se não chegar no prazo do vencimento, porque é uma dívida da coisa, você e coisa. Então é importante que você corra atrás como síndico, mas você, como inadimplente, não deixar com que cresça cada vez mais o rombo condominal. Estamos à sua disposição no Instagram, no Facebook e também no canal do YouTube se come você. Até a próxima.